Será que nós somos merecedores da glória de Deus? Será que nós somos merecedores do sangue que foi vendido na cruz do gavado? Pelos meus pecados, pelos teus pecados? Deus enviou seu Filho aqui na terra. Ele como homem sentiu sede. Como Deus, ele jorrou água viva. Ele como homem sentiu fome. Mas como Deus, ele é pão vivo. João capítulo 14. Não se tumbo o vosso coração. Crente em Deus, crente em mim, na casa do meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse, vos teria dito. Vou preparar o lugar. Porque onde eu estiver, vós estareis junto comigo. Você está passando essa luta? Deus diz pra você. Se põe de pé, porque o que Deus tem na tua vida é grande. A vitória está chegando na tua vida. Deus está querendo levantar pessoas que têm coragem. Pessoas que têm caráter para fazer a obra dele. O diabo está matando as vidas. E você? O que é que tem feito pra Deus? Deus está cobrando da sua igreja aqui na terra. A igreja está brincando de ser crente. Porque estou brincando só de religião. Não é religião. Religião não salva ninguém. Mas Jesus salva. Jesus te liberta. Jesus cura. E prepara. E leva para o céu. Deus quer salvar tua vida. Esta é a palavra que o meu Deus colocou no meu coração. Deus tem uma obra na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.